Oi gente, hoje vou fazer a minha opinião sincera sobre essa panela da Mundial aqui, ó. Ela é o modelo... É... peraí gente... PPE 41, de 3 litros, tá? Essa panela aqui é uma versão digital da Mundial, tá? Ela tem 3 litros de profundidade. Esse modelo aqui é no modelo de 220V, porque já não consegui achar no modelo 110, na cor vermelha. Eu comprei ela numa promoção, tá? Na Magazine Luiza. E eu simplesmente não chamego por ela, porque ela é um tipo de panela compacta. Ela cabe dentro de um armário de até 28 cm de profundidade, tranquilamente, com a tampa. Pra quem, assim, tem um armário um pouco menor, né, e tem uma coisa mais compacta pra guardar, perfeita. A tampa dela é basicamente igual às outras, tá? Ela tem essa camada de plástico por fora, e por dentro ela é de inox. E isso dá um ponto positivo pra panela, por conta de que... O que que acontece? As panelas que tem a tampa aqui de inox, elas são lindas. Só que na hora de esquentar, pra obter a pressão, ela demora mais tempo do que essa. Porque devido a essa ter o plástico aqui fora, esse plástico, ele... Ajuda, assim, a aquecer e permanecer e chegar na temperatura mais rápido. Eu não sei o estudo disso, eu ouvi isso de um especialista sobre panelas elétricas. E ele me disse isso. Então, eu achei super interessante, porque até então eu não sabia. A tampa dela é uma tampa pequena, tá? A alça dela é bem resistente, o pino dela solta, ele é bem, ó, fixo, tá? O pino dela é inox, uma vantagem muito boa também. Ele tem a opção escrito presurizar e liberar, tá? Tem essa válvulazinha aqui pra proteger, pra não agarrar a casquinha de feijão, que eu achei super, super da hora. Só que é uma tampa aqui, ela pode ir a lavar louça, né? Porque ela é de inox e tudo, mas eu não consigo, tá? Porque eu acredito que a lavar louça, ela vai desbotar esse vermelho aqui mais rápido. Mas assim, vai uma vez ou outra, se você estiver muito cansado e quiser, tipo assim, Ah, hoje eu não quero, tô cansado, tá frio, você não quer deixar coisinha pra gostar, você põe ela lá. Vamos pôr com frequência, porque com certeza ela vai se desgastar mais rápido. Isso aqui também não é uma peça que vocês escalavam sempre, porque isso daqui, é... A gente só passa uma aguinha aqui por dentro e passa um banhinho fora. Porque se não sujar de gordura, não precisa estar escalavando, né? Toda vez que for usar ela. E eu acredito nisso. Ela vem com um negócio também, que eu deixo até guardado aqui no armário, que é esse prato aqui, ó, tá? Com a borracha dela e o anel vedante, ó. Pra gente encaixar aqui. Por que que eu deixo ali? Porque eu tô sempre usando ela pra não ser uma panela pequena. E isso daqui eu lavo, tá? E isso aqui demora pra poder secar. Ainda mais quem posse a água nesse pininho de borracha aqui, ele demora. Então, pra assim, não deixar a panela úmida ali guardada no armário, eu prefiro guardar ele separado. Fazer ele super fácil de encaixar, ó. Ó. Tá vendo? O bolo dela é menor do que o tamanho da carne, tá? De dois litros e meio. Ele bem curtinho. Só que o antiaderente dele, gente, pegou. Por quê? Eu não sei se vocês conseguem ver, ó. É um antiaderente que ele não é chumbadinho, ele é pintado, tá? E ele não é antiaderente, ele agarra as coisas. Mais uma vez eu vi no canal do Maurício, que ele fala muito dos produtos da Mundial. Que essas manchas, esses agarros que vai saindo de acordo com o que você vai cozinhando as coisas. Mas eu acho que deveria ser mudado. Porque as panelas da Mideia, a panela de pressão da Arna, a panela de pressão da Feito Psvalita. O antiaderente é aquele antiaderente que eu conheço. É chumbadinho mesmo. Parece até que tem um glitter nele. Então eu acho esse antiaderente melhor. Tá? Eu ainda não pude essa culpa na lava louça, mas ela pode ir na lava louça. Mas lembrando que ela vai ficar toda manchada por fora, porque ela é de alumínio e é um alumínio pintado. Que não resiste a química do sabão. Não vai estragar a capacidade da panela, mas ele vai ficar manchado. Então assim, se algum dia eu estiver muito cansado e precisar lavar, aí eu vou botar na lava louça. E vai ser um tipo de coisa que não vai dar pra ver, porque ela fica dentro da panela. Então, assim, mas eu já estou logo avisando que se pôr, vai manchar, tá? A resistência dela aqui é igual as outras. Só que eu achei ela um pouquinho fraca, porque eu passei essa alvaninha e ela começou a sair a tinta dela, tá vendo? Acho que ela poderia ter sido assim, um pouco mais resistente a tinta dessa resistência. Eu não estou contando muita fé que ela vai durar muito tempo, tá? Mas às vezes até dura, né? E a gente não sabe, não pode afirmar nada. Ela tem já uns programas pré-preparados nela, né? Que é arroz, feijão, carne, pudim. Tem o seletor de tailor, que a gente pode adiantar o cozimento, né? Tem um ajuste fino, que você pode já colocar outros tipos de programas que não são os botões, mas que já estão no teclado. Que é milho, leitilha, bolo, macarrão, porco e frutos do mar. Tem a opção refogar, manter sob pressão, frangos, legumes e peixe. Poderia ter a opção de iogurte. Por ser uma panela de 3 litros, eu acho que é muito bacana fazer iogurte em uma panela pequena, tá? Então fica a dica aí para o fabricante colocar a função de iogurte. Porque assim, nem como fazer o iogurte aqui na função de manter aquecido. Mas, né, depende de termômetro, depende de temperatura, depende do clima de onde a pessoa mora. Então um botão de iogurte nessa panela aqui, principalmente na pequena. E seria assim, uma coisa inexplicável. Ela é uma panela que na versão de 220, ela gasta 700 watts. Ela gasta 700 watts, não. Ela tem uma potência de 700 watts. Mas o consumo dela é equivalente a uma panela de arroz de 5 xícaras. E isso é bem interessante. Agora a questão do tamanho dela é o seguinte. Não cozinha um quilo de feijão. Cozinha no máximo meio quilo, tá? Então assim, para duas pessoas ou uma. Porque, por exemplo, se for um homem ou uma mulher e um homem comer muito feijão, provavelmente você vai ter que cozinhar feijão todos os dias nela. Não é ideal o tamanho de 3 litros. Pela minha experiência eu digo isso, mas às vezes tem gente que gosta e faz e tem problema nenhum. Mas eu acho interessante se for para duas pessoas no dia a dia comprar de 5 litros. Agora, se você for sozinho, compra uma de 3 litros. Agora, se você quiser ter duas panelas, eu ainda acho até melhor. Devido que... Como que você vai gastar uma energia de uma panela de 5 litros para cozinhar, por exemplo, duas batatas? Por exemplo, fazer iogurte, que eu tenho uma panela da árvore, que tem função de iogurte. Então assim, você acaba economizando de certa forma. E acaba sendo mais fácil também. Né? Às vezes eu quero cozinhar duas, três batatas e eu ponho ali. Gasta menos energia, mais prático, mais rápido. E eu acho muito melhor. É... Outra coisa também que eu não gostei nela. O cabo dela é um cabo pequeno. Tá? Não sou eu que estou reclamando desse cabo de força. Outras pessoas também acham que deveria ter sido um cabo maior. Eu troquei o cabo por conta própria, tá? Esse aqui é um cabo que eu comprei à parte, mas o cabo dela é mais ou menos esse aqui, ó. Como se fosse 40 cm. Para uma panela elétrica, eu acho que isso é um absurdo. Porque a gente tem que, pelo menos, deixar um cabo de uns 80 cm, né? Claro que tem que ter uma certeza nisso. Mas eu também não estudei, não sei. E caso vocês queiram comprar o cabo, comprem o cabo da voltagem 10V, tá? 10V. Aí vocês comprem a mesma voltagem que tem escrito, assim, na panela. É... Ela tem um cotador de gotas, tá? Caso ela transborde água, assim, alguns alimentos, algumas leguminosas, tipo lentilha, feijão. Aí vocês podem pegar e colocar o cotador de gotas aqui, ó. Ó. E... Para não ficar pingando aquela água escorrendo nela. Ela é fácil de limpar também, tá? Se você tiver um bom uso para ela de não encebar, ela é fácil para limpar. Tá? Não consegui vocês manterem ela debaixo de pia em lugar úmido. Porque essas panelas, infelizmente, elas não têm uma tintura preparada para lugar úmido. Elas têm que ficar em lugar arejado, tá? Então, mantenha ela no lugar alto. Bada pia? Jamais. Nem esses nem fraios nem nada. Fora isso, gente, pra mim, a panela é sensacional. Eu gosto da minha cozinha, gosto das minhas panelas. Cada uma, pra mim, ela faz o alimento de forma diferente. Eu gosto do sistema de pressão de cada uma que eu tenho aqui na minha cozinha, tá? E se você quiser comprar, compra. Mas compra sabendo que, pra duas pessoas, elas vão passar a peito para cozinhar feijão. O antiaderente dela não é totalmente bom, porque a pintura não é chumpado. O cabo de ligado dela é pequeno. É... Ela não tem função de iogurte. Então, se vocês forem comprar, vocês já ficam sabendo disso. Agora, se vocês optarem em ter uma panela só, compra logo a de 5 litros. Ou, se vocês forem uma família de 3 ou 4, compra logo a de 6. Ou, compra uma de 6, uma pequena, vai ficar o critério de vocês. Mas eu super indico, tá? A Mundial, pra mim, está de parabéns. Ela pode melhorar essas questões que eu falei com vocês. Mas eu acredito que nada melhor que uma opinião de um consumidor, né? Como nós também. Pra poder deixar isso com o fabricante, pra ele melhorar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do canal. Se gostaram, curtam. Comentem. Compartilhem, tá? Se inscrevam no canal. E já já estou de volta. E eu queria deixar bem claro também que o meu canal é sobre meus produtos, vlogs, receitas, tudo. Então, assim, sempre vai ter vídeos assim, resenhas de alguma coisa, se vale a pena ou não. Sempre na parte de uma hora da tarde. E meus vlogs diários, receita, 6 horas da tarde, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!